Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Genildo Souza e este é o canal Ser Tão Sincero. Já vai se inscrevendo, deixando o seu like. Estava vendo um vídeo aí e a pessoa comentou que o algoritmo do YouTube entende se é legal, se desde o início a pessoa já dá o seu like. Aí tem um colega aí de uma elétrica aí também. Muito obrigado, viu colega, que falou, vou dar o like logo do início aí. Valeu, muito obrigado, é isso aí. Aí pessoal, estou contente, nós já rebocamos aí, como eu falei, olha, tinha falado, olha, já foi feito o contrapiso, a gente fez o contrapiso, até a pia também, não vou mostrar ali, mas a gente já instalou, que tem, está meio baguncinha ali, mas já está instaladinho aqui, aí só falta depois o acabamento assim de pintura ou cerâmica que for colocar, ok? Estou aqui com a minha amada, aí nós vamos pegar mais um. Oi, menina. Oi, pessoal. Tudo bem, né? Está legal, né? Olha aí, a gente já tirou, já comeu, já almoçou, agora nós vamos tirar, olha só pessoal, olha só que lindo, olha. Está vendo? Que legal, né? Vamos tirar, meu bem. Olha aí, ela falou, quem é que vai experimentar hoje? Quem vai experimentar hoje sou eu, né? Olha só, está vendo? Olha só, se a gente demora mais um pouco, aí ia queimar, né? Olha como é que ficou bem assadinho, está vendo? Você queria tirar a ponta ou esse aqui? Tanto faz, meu bem, que você tirar aí, vai tirar um pedaço, para que eu possa experimentar. Será que vai estar bem? Olha o amarelo, como é que fica o amarelo, pessoal. Isso aí é porque é feito com os ovos das galinhas daqui, né? Deixa eu pegar essa outra faca aqui. Isso. Porque a primeira pontinha é sempre a mais difícil. Você quer um pedaço grande ou um pedaço pequenininho? Não, está bom, meu bem, é assim mesmo. Vou passar a margarina aqui. Olha só que amarelinho, olha. Olha que beleza. Ok? Nossa, está derretendo a margarina. É o meu calor que está aqui, olha. Tem coisa melhor? Turma, diz aí para mim se tem coisa melhor. Só falta aí um café com leite, né? Tem que falar se está fofinho. Um café com leite, vamos ver. Beleza, obrigado, querida. Está fofinho se não está? Olha, dá uma olhada, pessoal. Derretendo. Hum, vamos ver? Está quente. Hum. Show de bola, pessoal. Falei até de boca cheia, olha. Muito gostoso mesmo, está vendo? Olha só, olha. Olha como é que está fofinho, olha. Olha só, derretendo, olha. Hum, mais um pedaço? Mais um pedaço. E aí? É o que pergunto agora. Mil por cento, pessoal. Não está nem cem por cento, não. Mil por cento. Muito gostoso mesmo. Uma delícia, pessoal. Recomendo, viu? Que bom. Eu gostaria muito se tivesse aí esse pessoal todo. É pouco, mas como eu falei, os internautas são de coração. Nós estamos chegando aí, ó. Rumo aos duzentos. Duzentos mil, não. Duzentos inscritos, né? Nós estamos aí com cento e cinquenta e nove. Seria bom se todos vocês, os cento e cinquenta e nove, pudessem estar aqui ao meu lado. Ao lado da minha esposa. Para a gente estar experimentando isso aqui, pessoal. Entendeu? Muito gostoso mesmo. Que coisa maravilhosa. E só vê isso aí no sertão. Ok? A gente só vê no sertão. E agora vai ser assim direto, ó. Aproveitar a fornada. Fez a comida, aproveita. E aí, ó. E não tem gosto mesmo, não, pessoal. De fumaça. Não tem, não. É uma delícia. Aliás, fumaça. Eu tenho um cachorro que se chama fumaça. Ele é bem bravo. A fumaça. Ou fumaça. É lá atrás. Perto da cerca, ok? Aqui não tem fumaça, não. Ok, pessoal? Era isso aí que eu queria mostrar, entendeu? Um videozinho curto. Mas é isso aí. A gente já está aqui terminando essa cozinha. A gente já colocou até um armáriozinho aqui. Antigo. Tem muito tempo já, né, pessoal? Olha lá. E está com a gente aí, ó. 24 anos. O tempo de casado que a gente tem. Então, para não jogar fora, olha. É coisa que fazia material para durar na época, né? E está até hoje com a gente. Então, está aqui nessa cozinha. A gente coloca aqui as vasilhas que vai para o café, ok? Vai para o que a gente usa muito leite em pó, né? Porque a gente não tem gado aqui, né? Então, aí açúcar, ok? Para quando eu for fazer o café pela manhã aí, igual eu fiz hoje, né? Como eu falei para vocês. Aquele dia não deu. No outro dia não deu para fazer, pessoal. Mas eu já estou fazendo aqui, ó. E sai uma delícia. Quem conhece aí, tem um pessoal que falou. Não estou usando coador de pano, né? Eu uso ainda coador descartável. Mas o gosto aqui é outro gosto. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado, ok? Curtam, se inscrevam, compartilhem. Dê uma força aí para a gente. Aqueles novos inscritos. Eu agradeço de coração. E até a próxima. Valeu, um abraço, hein? Até mais. Tchau, tchau, tchau.